Para transformar os artigos que vocês escreveram em revista digital, vocês vão abrir o trabalho de vocês, então aqui eu vou abrir... Posso abrir o seu, Mari e Lele? Joia! Vocês vão abrir o arquivo de vocês. Vamos para ele carregar todas as páginas. Joia! E aí a gente vai primeiro organizar a diagramação, tá? Legal! A gente tem uma capa aqui, certo? E aqui é a contracapa. A gente vai dar um Ctrl Enter aqui, para que a contracapa fique depois de uma página em branco, tá? Então vai ter a capa, uma página em branco, vocês já vão entender porquê. E aí a contracapa. Confiram se não tem esse grande erro aqui das meninas, que tem a página 1. Alguém aqui já comprou algum livro que tinha na capa a página 1? Não, né? Então vocês vão vir aqui em inserir, número de página, e vão escolher a quarta opção. Essa opção aqui, ó. Aí sim. Pronto. Agora a página 1 começa a contar a partir daqui. Beleza. Depois da contracapa tem o sumário. Eu tô vendo que vocês não fizeram o que a Ivana ensinou vocês no ano passado. Ninguém aqui sabe fazer sumário automático? Lele Mary e Mari Barahona, eu vou precisar que vocês pesquisem aqui, ó. Google Docs Sumário Link, eu acho que é assim. Como fazer um sumário no Google Docs? Eu acho que vocês vão precisar ler esse tipo de coisa e fazer direitinho, tá? Porque é interessante a gente usar essa ferramenta. Joia. Aí a gente vai dar uma olhada pra ver se as páginas estão corretas, se não tem nada faltando, se não tem nada torto. Por exemplo, aqui a metodologia tá com espaço. Vamos tirar esse espaço. O sumismo tá ok. Todo mundo sabe, né, que títulos começam numa página sozinha, certo? Esse meio de produção não pode estar aqui, ó. Não pode estar assim. Então todos os capítulos têm que começar numa página nova. Então vocês vão olhar como é que tá. Ó, possível estratégia de solução, Ctrl Enter. Se isso for um capítulo. Isso é um capítulo, meninas, ou não? Meninas? É, eu queria saber se vocês não separaram por capítulos, né? Porque é um artigo científico, é isso mesmo? Ah, então tudo bem. Conclusão, então, tem que começar numa página nova. Os outros não precisa, pelo que eu tô entendendo. Referências. E essa referência, gente, pode diminuir a letra, tá? Pra gente ganhar espaço. A gente pode deixar ali no tamanho 10. Porque não vai poder passar de 30 páginas, tá? Senão eu que vou ter que fazer pra vocês. Vocês já vão entender por quê. Beleza. E aí a gente vai garantir que depois da última página que tiver coisa escrita, a gente vai ter uma página a mais. Uma página em branca, sozinha. Se não existisse essa página 22 aqui, ó. Se tivesse assim. Ó, acabar na 20, né? Aí vocês dariam um Enter. Até criar a página 21. Beleza, tamo quase acabando. Olha que fácil. A gente vai vir em Arquivo. Fazer Download. PDF. E vai esperar um pouquinho. Oi. Dá em... Ah, dá um Ctrl Enter. Tá? Bem, fizemos o PDF aqui do trabalho. Agora, eu vou abrir uma conta, gente, que é um exemplo, tá? Vocês vão usar a conta do colégio de vocês. Eu vou usar a conta do InVideo, né? Porque eu sempre uso. Pra dar esses tipos de exemplo. Então, eu vou colocar aqui o InVideo, sei lá. O InVideo 12. Segura um pouquinho. Segura só um pouquinho. Aí eu vou escrever aqui, ó. Slip. Snack. Flip de Flipbook. Snack de Lanchinho. Criador de Revistas Online. Transformar PDF para Revista Online em Flip Snack. Vocês vão entrar aqui. É esse link azul. Já vou até jogar no Meeting pra depois. Espero que vocês estejam prestando atenção e não fazendo, tá? E aí vocês vão clicar em Experimentar. Google, né? Sign in with Google. Coloca a conta do Colégio Santo Ivo. Selecione seu papel. Marketing, design, proprietário de empresa, teacher ou bibliotecário ou estudante. Qual que eu ponho? Ótimo. Aqui vai dar problema, viu? Vini Galvani, você tá prestando atenção? Presta atenção, Vini. Aqui, ó. É igual quando você vai criar uma conta no Counter Strike lá no Steam. Você não pode colocar um nickname que já exista. Então, se eu colocar Bocato, ó. Ele não vai deixar. Porque, ó. Já existe, ó. Já foi escolhido. Então, Bocato 21. Aí ele aceitou. Pronto. Aqui a gente vai clicar em Upload PDF. Nesse canto esquerdo. Upload PDF. Transforme seu PDF num lindo flipbookzinho. Upload filés de picanha. E eu vou achar na minha página de downloads, né? Na minha página de downloads, onde é que tá o meu PDF lá que eu baixei da Mari. E da Lele. E eu vou abrir. Vai demorar um pouquinho. Até esse Next aqui ficar azul. Ficou azul. Cliquei. Vamos esperar um pouquinho. Vocês viram aparecendo uma mensagem aqui que tá falando que se tiver mais de 30 páginas não vai dar certo? Muitas pessoas aqui no Nono Ano tem trabalhos com mais de 30 páginas? Ótimo. Vocês, então, eu vou fazer pra vocês essa parte aqui, tá? Vocês vão só organizar o arquivo e eu vou fazer o download em PDF. Ó que bonitinho que fica, gente. Ué, tá carregando ainda, peraí. Arquivo, download, PDF. Tá? Deu algum problema aqui no arquivo dela. Deixa eu ver qual foi o problema. Peraí. Peraí. Aí, ó. A gente vem em salvar e compartilhar aqui em cima nesse botão verde. E aqui em publicar. Publish. Pronto. Esse link aqui vocês não podem perder. Vocês copiam esse link. Vocês vão vir na tarefa da entrega final do artigo, nessa tarefa mesmo do Elito e do Thiago. E vão anexar junto com a pesquisa final. Todo mundo sabe fazer isso, anexar link? Vou usar uma conta aí onde eu sou o professor. Onde eu sou o aluno, quer dizer. Ó. Aqui é a entrega final do artigo. Aí você vem adicionar o criar link. E coloca o link da revistinha de vocês. E aí, confere como é que tá. Tá? É isso.